Esse é meu rio Na cabeça, nosso querido amigo Josias Duarte e Carla Elgert Nós tivemos lá uma peça pra pensar Saúde não é brincadeira, minha gente Cida Moraes, é com você Esse é meu rio Bem, e Cida Moraes hoje invade aqui, ó Tá, 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 tá Ai, tá Gente, tropa de elite, André O teatro Sesga no Rio, gente, que evolução, né Primeiro, esse espetáculo, o doador de sonhos Conta pra gente do que que se trata Olha, é um espetáculo muito bonito Que a gente tá fazendo com muito carinho O espetáculo conta a história de uma menina chamada Clara Que tá em fase terminal Ela tem leucemia E no momento em que ela tenta se suicidar Aparece de repente uma pessoa Aí faz com que ela, né Muda um pouco o pensamento dela E a partir daí se desenrola a história É mais ou menos sobre isso André, e essa renda de hoje e de ontem Porque é curta temporada Espero que esse espetáculo É invada o Brasil, né Com certeza Essa renda vai pra onde? Olha, 50% da renda do espetáculo vai pro Hemorrio No processo da peça, né, fazendo um laboratório Sobre essa doença que é tão covarde A gente teve oportunidade de fazer uma visita no Hemorrio E conhecer pessoas que sofrem com esse caso Vamos colocar assim E a gente percebeu que o Hemorrio tá precisando de muito apoio E tá precisando de material Ou seja, tem gente querendo doar a medula E não consegue doar sangue, doar a medula E não consegue porque o Hemorrio tá sem material A gente tá vivendo uma situação complicada no estado O estado não tem conseguido pagar E bancar certas coisas Então assim, o Hemorrio nesse momento Tem vivido de doações Grande parte do material é doado E a gente precisa muito da ajuda de vocês Então o que a gente quer com essa peça? A gente quer alertar as pessoas E a gente quer conscientizar as pessoas No sentido de que você pode doar também Você pode ser um doador Não dói nada, você não vai perder nada Não vai influir nada na sua vida E papai do céu abençoa, né? Com certeza Porque é uma doença silenciosa Quando você percebe Em quanto é tempo Você ainda tem, né? Tem como Receber um doador Enfim É muito difícil atualmente Faz o que você falou Fora o mercado negro também, né? Sim, com certeza Com certeza Mas o mais importante Eu acho que é trazer essa consciência Esse alerta, né? Porque é o que a gente está precisando É o que o mundo está precisando É realmente de compartilhar Então assim O sangue é uma coisa tão... É... Não dói, sabe? Não dói Tão muito, né? É... E o nosso corpo Ele é tão inteligente Que ele repõe tudo, sabe? Então Se a gente tiver um pouquinho Dessa consciência E se puder compartilhar Um pouco do que Deus deu pra gente E que sempre se renova Eu acho que vai ser maravilhoso Só vai fazer bem Olha, muito obrigada E... Vamos assistir? Sérgio Lourenço Gente, onde a gente vai? Ele está Sérgio Lourenço É essa voz Essa garganta Esse poder Esse cantor, né? Vamos falar um pouquinho Sérgio, me fala aqui Hoje você está aqui Especialmente pra assistir O que? Essa peça Maravilhosa A qual eu recebi o convite Em cima da hora Mas não podia recusar E vir prestigiar E colaborar Com o propósito Da peça, né? Que é muito sério aqui Sobre doação Exatamente Doação de medula óssea Que... Gente, eu não dói nada Enfim Muita gente Ina embora E... Precisando de um doador, né? Com certeza Com certeza Agora Mudando um pouquinho De foco E show? Shows Já estou vindo De um trabalho Eu trabalho Todas as terças-feiras Para idosos Numa casa de repouso Uma vez por mês Em outra casa de repouso Uma na... Hoje na freguesia E uma vez por mês No alto da Boa Vista E tenho dois... Três projetos Voltados para a terceira idade E se quiser te contratar Qual o número? 38902620 E991571117 Whitesap Gente, facinho, facinho Gente, carioca chegando até você Com o que há de melhor Na cidade do Rio de Janeiro Sonhar Não custa nada E o meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia Era tudo que eu queria Manu, eu acho que você ainda não entendeu De quem foi essa iniciativa de fazer esse espetáculo? Esse projeto é um projeto do Josias Duarte Ele fez a produção executiva Ele também faz a direção E ele atua O Josias que é o grande protagonista dessa noite Ele que realmente juntou a equipe Me convidou Para estar na produção O André também que está com a gente E é um projeto lindo Porque é um projeto que Fala de uma menina que ela tem câncer E que ela está decidida a se atirar De um penhasco Sendo que aí aparece o anjo Vamos dizer assim, né? Que é o Manu E numa conversa ali No bate-papo entre eles Ele consegue mudar A visão dela sobre Por que se matar Pela doença, né? Por que você não tem uma visão diferente E isso vocês têm que assistir Para poder saber Porque senão eu vou contar tudo E não dá Não conta não É muito interessante Sabe? Porque as pessoas Elas se preocupam muito Em tratar o câncer Mas onde fica a família? Onde fica A pessoa que está em volta De quem tem a doença? Eu vivi isso É acordar também Para quem tem Temos uma pessoa Na família com câncer Ok, mas a família Tem que ser tratada Tem que estar preparada Para poder dar um apoio A essa pessoa Porque senão Todos ficam De uma certa forma Um pouco sem chão E aí quem está com a doença Precisa de uma retaguarda maior É um projeto maravilhoso 50% da nossa renda Está sendo revertida Ao Hemorril Que é uma atitude Também do Josias Duarte Ele fez toda a parceria Com a Juliana Do Hemorril Com as pessoas Temos vários parceiros Temos a Make Wish Temos Enfim Estamos assim Muito felizes Porque Bem apoiados O projeto Olha Eu só tenho Para te dizer o seguinte Perdi uma irmã Né? Faleceu com câncer Por acaso Eu sou eu com ela Essa noite Eu acho que mais uma força Que ela falou assim Então vai hein E eu estou aqui Porque eu acho que Você disse uma coisa muito séria Essa doença silenciosa Ela é tão silenciosa Quando você percebe Às vezes nem dá tempo Então enquanto há tempo A gente toma as atitudes Que a fazer exatamente isso É agir Sim, sim E é isso Obrigada Inclusive Muito obrigada Cida Por você estar aqui Também apoiando o nosso projeto E vai assistir Espero que goste Depois me conta Depois a gente vai trocar figurinha Vamos trocar figurinha Obrigada Obrigada pela parceria também De vocês Gente, Carioca sempre Invadindo o que acontece De melhor no Rio E hoje, gente Vamos lembrar que É importante doar É importante doar os órgãos Com seriedade Porque você pode estar salvando uma vida O que é que significa Doador de sonhos Para você É uma coisa muito, muito importante Eu acho que Aliás, o Josias Ele que está atuando nessa peça Ele que fez Ele já vem se dedicando a esse trabalho Há muitos anos Ele é um sonhador Ele faz um trabalho muito bonito Muito espiritualizado E eu acho o seguinte Eu não sei Eu sei o tema dessa peça Nós ainda não assistimos Para poder comentar sobre a peça Eu só quero dizer Que eu estou aqui Na Fundação Sesgran Rio Porque é um trabalho Que deve ser assistido Por todos A casa, graças a Deus Está cheia Venha você também Um dia assistir a espetáculo Só pode ser um espetáculo Muito bonito Porque o assunto Que trata Doador de sonhos É uma história Eu não quero contar Não conta, não conta É de arrepiar A verdade é de arrepiar É de arrepiar E a gente só tem que estimular Incentivar E parabenizar Pela grande iniciativa De trazer um tipo de espetáculo Como esse aqui Para nós assistimos Qual a parte do Eu não falo com desconhecidos Você não entendeu Mas é essa ideia Conversar para se conhecer Não fica a ideia É para falar com a Carla Eu vou ter que respirar fundo Porque ela acabou de representar Um papel muito sério Na vida de muitas pessoas Inclusive eu fui uma das que vivi Um câncer na família de perto E Carla hoje Ela vive uma personagem Que é Meu Deus Assim Eu acho que É difícil até para mim falar Porque dentro de mim Tem esse personagem Que viveu Que sofreu E como diz o nosso Nosso diretor As pessoas desistem de viviar Isso é sério E eu sei que a minha irmã morreu Com 38 anos Porque ela desistiu de viviar Era uma professora de educação física E realmente ela Não quis Agora fala Agora fala Carla Depois dela Pega o microfone Então agora É realmente É É uma responsabilidade muito grande Fazer esse tipo de personagem Porque Porque existem várias pessoas Da plateia Talvez Todas Que já tiveram algum caso Na família Muitas pessoas Elas mesmas Já tiveram isso A gente já apresentou Em hospital Onde tinham Médicos Enfermeiros Pessoas que estão vivendo isso Eu conversei também Com pessoas Que estão passando por isso É uma responsabilidade Muito grande Mas é Muito bom É muito bom de verdade Assim Porque A gente como artista A gente espera O momento Que a gente pode fazer O bem para as pessoas Que a gente pode transmitir Uma mensagem De esperança Uma mensagem de amor Porque muitas pessoas Elas Foi como tu falou Da tua irmã Elas desistem E é normal Porque imagina Pô Tudo que acontece É que nem eu falava O universo conspira contra mim Não tem limite para a dor Não precisava me humilhar tanto Então O nosso sistema imunológico Ele vai funcionar Se a gente tiver esperança Se a gente acreditar E mesmo que O caso da Clara A minha personagem Ela está em fase terminal Não tem mais nada Mas assim Cara Se eu tenho Uma semana Duas semanas Um mês Um dia De vida Aproveita Vive Da melhor forma possível Enxerga o lado positivo Das coisas Então Realmente É muito 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 De verdade Gratificante fazer isso Eu agradeço muito Ao Josias Ter me proporcionado Isso Eu tinha recém-chegado De Porto Alegre Me mudei para o Rio de Janeiro E aí Já caí nisso E eu Nossa senhora Que personagem é esse? Né? Mas a gente tem Dentro da gente Isso Porque todo mundo Pode passar por isso Esse é o trabalho É procurar a Clara Dentro da Carla Né? E eu encontrei E também saber separar Porque É um personagem forte E Enfim Nosso diretor Está gritando ali Menos E Enfim Eu apenas queria dizer Que Boa sorte E espero vê-los Em outros teatros Passando essa ideia Para todos vocês Obrigada Eu que agradeço Aqui é uma família Pelo que eu estou percebendo A gente vai ser Muito rápido Gente, Carioca é um programa Que graças a Deus Nosso diretor Dá uma liberdade Para a gente Mostrar o que tem E o que acontece também Nos bastidores Olha, custou Mas eu acabei te conhecendo Verdade Prazer Espero que eu tenha Feito o efeito Do nosso primeiro encontro Eu acho que a ideia E a concepção Do que você Colocou Hoje Pra gente Que estava O espectador Fez com que Cada um Refletisse um pouquinho Porque todo mundo Diz Ah, que pena Ela tem Tem câncer Câncer não pega Câncer Um abraço Um beijo Não pega Então eu acho Que isso é muito importante Câncer, gente Não é contagioso E você conseguiu Passar isso muito bem Que bom Eu acho Que o câncer É uma doença democrática Ele atinge A qualquer um Só que Tem uma coisa Que eu vivi É que As pessoas Que estão Acomedidas De uma doença Dita Uma sentença De morte Elas tem Falta disso De toque E as vezes Um abraço Muda alguém É verdade A gente Eu acho Tem uma frase Que eu gosto muito A gente trata O câncer Há anos Mas a gente não trata Quem está com câncer Eu acho que está na hora De a gente tratar O ser humano Sabe Está na hora De a gente Ver com amor Esse processo Para mim Ele foi bem interessante Porque eu vi que Aprendi talvez Isso hoje Com um amigo meu Que talvez eu estava Tratando O câncer E não A pessoa Que está com câncer Ainda bem que eu percebi Né? Eu sei O Duda Foi o Duda? O Duda foi uma pessoa Muito importante Para mim Nesse processo Mas eu estava falando De outras pessoas Eu também Gente, enfim Essa doença É uma doença Que tem que se tratar Da pessoa Exatamente E o que é interessante É que Cara, a gente pode fazer Muita coisa E a gente não sabe Às vezes Está a escuta da pessoa Simplesmente está a escuta E amar É difícil amar hoje em dia É difícil para mim Então Vamos só amar, gente Vamos tentar trazer A presença Vamos terminar Essa matéria Rapidinha Só dizendo o seguinte Quando eu trabalho E faço algum desfile Beneficiente Contra leucemia Contra câncer Eu sempre brinco Com as crianças E digo assim Vamos mandar o câncer Embora Então vamos fazer Um, dois, três, quatro Vamos já Show câncer É isso aí Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 E aí Música Obrigado.